Avião para voo visual, ele tem o painel com o cockpit todo de vidro em volta, aí o cara consegue ver bem, assim, tipo, o cara não precisa dar aquelas roubadas de visão externa, o cara pode ficar só dentro do cockpit, é bem legal. É legal e, cara, é um puta apresentão do Aerobasque, né, cara? Sim, sim, apesar de fazer uns dois anos, é um puta presente, realmente. É que também, acho que faz um ano e meio que eu simulo por aí, e a maioria do tempo eu ficava em avião de médio porte, né, médio ou grande porte. Agora há pouco tempo que eu comecei a fazer VFR, na real. Só o plano aqui, hein, nem passei ainda. Vou usar aí, ela. Não entendi. Terra do Ramon, pô. Ah, não sabia não. Bacana. Não sabia, é. Então, a gente decola de Araxá, pega uma proa 1 no 8-4, umas 20 milhas, passa em cima de uma barragem, depois pega uma proa 2-0-2, 35 milhas, até Fazenda Itatuba. Depois é só seguir o Rio. Tá. Bacana, vai passar em cima da Canastra, né? Vai, passa pela Serra da Canastra, depois sai lá nessa represa. E aí sai num Rio, né? Aí tem um primeiro TGL em Sierra November Victor Uniforme. Segue o Rio, depois tem um segundo TGL em Sierra Bravo Foxtrot Uniforme. Vão ter mais dois TGLs. Eu não vou fazer um TGL que eu não consegui acertar o cenário em função do relevo. Mas o último de chegada também vai ser foto real, que eu também não consegui acertar em função do relevo. As duas pistas são em sloop, né? Então, pro FSX, o sloop é complicado. Ah, pro 2020 também, cara. Se não tiver o cenário, fica feio também, viu? Tem que ter o cenário pra fazer o sloop certinho. É, porque ele usa foto real e se não tiver o cenário com o mestre da região do aeroporto, o aeroporto, ele pega do global, né? Ah, beleza, entendi. É, eu acho que só vai a gente mesmo, hein? Acho que a princípio o Calderaro, o Carlos, o Jery que deu problema lá. Acho que é só nós três. Eu vou... Eu já mandei abrir aqui o... Vocês puseram aquele alternado aí? Cara, alternado eu coloquei aquele último que tá lá no Discord. O último TGL, né? Ele é depois de Sierra Whisky e Victor Whisky, eu coloquei como alternada Sierra November Uniforme Hotel. O último TGL, né? 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 Vamos lá. E aí, tu não escuta? Já mandei abrir aqui, já ajeitei o plano de voo no Nextpilot, assim que abrir eu já mandei o plano de voo, acho que eu vou já acionar aqui. Vamos lá. 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 Beleza, acionei, vou esperar a aeronave esquentar. Vou mandar um cheque rádio aqui na Matissei. Vamos lá. 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 Obrigado. Para não puxar ai que eu estou atribuindo de F6. Vocês também puxem ai cara. Eu vou mais rápido né. Acho que eu estou vendo o Jackson ai com o A320. Sério? É. Haha que viagem. Eu vejo vocês dois de 1 no 7 e 2. Eu vou fazer assim. Vou puxar ai. Puxa eu vou de atraso então. Acerta Curitiba ai online ai. É eu verifiquei isso agora também. Mas a gente não precisa da profissão de plano. A gente pode só solicitar acompanhamento. É mas acho que ele não pega nós aqui né. Não. Não. A gente vai só na PIR. A gente vai em categoria Golf. Vai querer puxar então. É. Jackson. Quer que eu puxe. Eu puxo. Ok. O que que o comandante determina. Perfeito. Qual é a cabeceira que você vai falar. Para mim aqui é um no meia. Mas vai né. O que é o que o comandante é um no meia. A coordenação de tráfico em Araxá. O quilomarque. O que eu estou entrando sendo o táxi até o ponto cera. Vai descolar na pista 1 no meia. A gente vai pegar essa pro aí é 1.8.2, não é? Vai até... Até tá pira ali, né? Beleza, pode ir aí, pô! Botei as 7 da manhã aqui que já pega um solzinho bom pra vista aqui e é mais variado. Pra coordenação em Araxá, Papatango Tchaleofa Romeu, táxi até o ponto de espera 1.5, visual com tráfego em táxi, Papatango Tchaleofa Romeu. Muito interessante, Araxá, Papatango Tchaleofa Romeu Delta. Tá parqueado no... A parte da aviação geral vai iniciar táxi pra cabeceira da 1.6, seguinte dos tráfegos à frente. Coordenação em Araxá, Papatango Tchaleofa Romeu, tá realizando a incursão em pista com a backtrack na cabeceira da 1.6. Vai decolar, seguir na Pro 1.8.4, vai recortar pra livrar o baixo da pista. Opa, foi mal. Coordenação em Araxá, Papatango Tchaleofa Romeu, tá realizando o backtrack na cabeceira da 1.6, vai decolar seguindo a Pro 1.8.4, vai reportar levando o eixo da pista. Pro 1.8, vai acelerar a prima cadeia da pista. É muito botão pro cara coordenar, né, dois botões diferentes é muito bem ok. Pro 1.8.4, vai rodar a caixa de uma caixa de quebra. Pro 2.8 e o final do outro certo, ele vai repetir a marcha de uma baixa de uma Canção. Pro 2.8 e o final do outro certo, você vai colocar a C-8, é um maior 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 maior. Tchau, tchau. 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 A coordenação era Chapa, Patango, Tchaleofa, Romeu, a linha decola 1 no meio, vai livrar eixo da pista e vai aproar 1 no 8,4. Tchaleofa, Romeu. Eu vou até 6.500 pés, pra ver um pouco da paisagem, porque aqui é muito alto. Tchau. Tchau. A coordenação era Chapa, Tchaleofa, Romeu, fora do solo, vai livrar eixo da pista. Tchaleofa, Romeu. A coordenação era Chapa, Pa, 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 Pa. A coordenação era Chapa, Pa, 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 Pa. A coordenação era Chapa, Pa, 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 Pa. É com o Romeu da Delta na cabeceira da Uno 5, vai ingressar com o backtrack e decolar de imediato. Vai rei porto, tá livrando o eixo da pista. Viu como não foi só eu, só? Hehehehe Mas parte, né? Se não fizeram as peças do cara... Sem graça Confunde, né, velho? A gente vai a 120, por aí? Ah, quantos vocês querem ir? Perfeito Comandor Júlio, o primeiro... Primeiro waypoint nosso ali No fim da Pro no 84 É um município, o que que é? É um município, o que que é? E aí 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 Perfeito Se não vai ver ficar aqui na Na WRC E aí 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 Em e aí E aí E aí E aí Ah, então, pra mim eu fiz um ortofoto, mas fiz um orto meio merda, né, que eu fiz com baixa qualidade pra ser mais rápido. Cara, dá uma olhada nessa imagem, dá uma olhada nessa imagem que a colocaram no Discord lá. Olha que ser fantástica, cara. Basta, acho que foi mesmo. Boa, gente, né, meu? É foguetinho, cara. Mas nós não estamos a 120? Não estou nem a 120. Pior que eu vou dizer pra vocês que eu não estou a fim de me manter na frente, não, porque eu não estou conseguindo me localizar em ter referência visual aqui, não. Positivo. Ah, positivo, comandante. Foi essa cordilheira que eu mandei as fotos aí, pô, não foi? Pois é, como é que você mandou da cordilheira já? Não, não é essa cordilheira não. É da Serra da Bocanha ali, né? Entendeu. Comandante Júnior, comandante Júnior. Comandante Júnior, perdoa aí o comandante Eduardo, porque ele está no Microsoft Fire Simulator, né? Aí ele tá nos dando uma leve humilhada aí na visualização Já tô nesse lugar das minas aqui, com aquelas piscinas verdes Olha que da hora, cara Pra tirar foto, o bagulho é bonito mesmo, viu? O meu irmão tá começando agora, né? Fazer uns vouzinhos, tô instruindo ele E aí ele... Ele é um computador que ele bota numa tela de, sei lá, 50 polegadas 4K, né? Então, cara, você bota até o cinema, o negócio É, 4K fica violento, né? A barragem é após a cordilheira aqui Da cordilheira? Eu já tô em Itapira, hein? Eu já vou equipar o sentido mais sul mesmo Pra ir passear da canastra lá Você já tá mudando a pão, então? Pra 2x0, isso? Vocês veem que eu tô puxando bem, né? Porque eu já passei reto aí E não me olhe assim Eu tô vendo numa outra cordilheira que tem aqui na frente A cara que tá lá é bem longe É, agora não tá mais tão longe, né? Mas eu entendi, é Agora, eu acho que eu me localizei pelo mapa agora, né? Tô mudando a pro agora, hein? Tô reduzido, cara, tô 120, 125, eu acho Eu tô mantendo 1 no 0 agora Tô visual contigo, Alfa Romeo Você tá às minhas 3 horas, mais ou menos Eu tô em cima da mina Eu te vejo com igual o meu aqui, ó Pra mim, você é parece de mim o motor Nada Tem que usar do programa mesmo Pessoal, esse rio que eu tô pra passar agora Que é o que eu tinha entendido como Lá atrás, né? Esse rio que eu tô pra passar agora é muito bonito, tá? Sim, é pra você ver direitinho Porque você usa o fly, não é? Então, aqui não dá pra usar o rival ainda, né? Ô, Jacques, esse rio que você falou é o rio Araguari, né? Então, eu não sei o nome Mas é um bem grande aqui Daqui a pouco a gente vai chegar na frente Lá na represa do Peixoto, lá Aí o bagulho é louco, lá, hein? O que eu não gostei desse avião aqui Que eu achei que ficou um pouco incompleto só É porque eu não consigo, por exemplo Coordenar numa frequência e monitorar a outra Eu tenho que trocar só uma frequência Pra ouvir e coordenar nela É, ele é simplão, né? Sim, sim, agora que eu vi isso aqui Mas é uma nave bem legalzinha Não, pois é, pois é Na verdade, tu até troca com dois também Só que porém é que tu não pode, tipo Monitorar com dois e coordenar na com um Porque ou tu ouve e fala na com um Ou tu ouve e fala na com dois Entendeu Ah, não Consegui Consegui, gente Essa incompetência é minha mesmo Visual da serra lá na frente Olha que paredão lindo, cara 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 Sim, agora que eu achei que ainda sozinho eshão Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vacilando aqui Subi para 7 mil E aí Rapaz, a serra é show. Olha, cara, que coisa linda. Essa serra tá linda, né? A gente vai agora em cima desse rio que a gente muda pra Uno 4 Uno, né? Positivo. Aí vai pra Passos, né? Positivo. 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 O nosso destino é o aeroporto de Formiga? É isso? Positivo. Não, não, é que esse que eu tô vendo nesse plano de voo que tu mandou aqui, Júlio, é que o destino final tá como o aeroporto de Formiga, Serra Novembro, Fox, Oscar. Não, não, na foto que tu mandaste não, o alternado é o outro ali. Ah, é verdade, vou pegar o Sport aqui, tá certo. Sim, tem jeito. A gente vai curvar na Uno 4-1 na visual do Rio, isso? Ah, bom, o comando aí se recordou. A senhora do Marinho tá fechada, hein? Também já tô terminando de cruzar a Serra da Canastra. Amém. A senhora da Canastra. Tchau. E aí 2.400 km lá no aeródromo Vou fazer uns 3.400 km no circuito, estou descendo aqui 1.400 km no circuito, estou descendo aqui 1.500 km no circuito, estou descendo aqui O que foi aqui, pístia de terra Hein? Não é esse aqui? Não, não é não. Estou viajando. Ah, acho que estou pisando com Palmares, cara. A gente pode Palmares aqui, um pouquinho antes. Ah, acho que estou pisando com Palmares, cara. Essa Vilha, a vida longa sis. Um pouco tão liga, começou lá. Um pouco aqui pela maioria dos anos. Umapla noios de uma lixo, um pouco�ado em direto, Pela noios têm um meio a trovação à localização, Eu vou ter que seguir na perna contra o vento, eu vou fazer circular no aeródromo, se alguém tiver proa para pouso direto, eu vou fazer a vantagem. Eu vou ter que seguir na perna contra o vento, eu vou ter que seguir na perna. E aí eu vou ter que seguir na perna. Se a pista for aquela ali que eu estou pensando, eu acho que estou visual então Qual é a calda? A calda? Essa é a novembro Victor Unifor Eu também estava, eu tive que, nem tentei, eu só segui na perna que estou vendo, estou fazendo circular aqui para a pousagem fazer o pouso direitinho aqui, só cuidado do morro aqui A coordenação encerra o novembro do ano de novembro, alguma aeronave na final do pouso? Até a proximação para a pousa Fiz uma curva direita aqui para poder dar uma separada, porque ele estava muito perto cara, o visual estava pertinho ainda Estava perto Fica à vontade comandante, pode ir que eu estou na circular e posso esperar Pode ir também, estou longe Fica à vontade comandante Fica à vontade comandante Fica à vontade comandante Fica à vontade Fica à vontade comandante Fica à vontade comandante Fica à vontade comandante Fica à vontade 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 então é essa aí mesmo é essa aí mesmo eu pusei na que eu arremeti antes E aí Perdi a pista Perdi totalmente velho Você sabe que eu acabei me prendendo tanta proa de pouso justamente por isso que eu estava muito confuso ali e eu acabei tendo que ir muito na visual ali pra pouso Tira-lá da visão senão eu ia perder também de novo Buenas noches Buenas noches comandante Carlos, tudo bem? 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 Buenas noches comandante Carlos Buenas noches comandante Carlos, tudo bem? Buenas noches comandante Carlos vai entrar nesse aeródromo? Buenas noches comandante Carlos vai entrar nesse aeródromo? O Romeu Delta fez um rasante pelo rio, é isso mesmo? Fire aí! O Romeu Delta final fazendo essa tuba É, essa proa que o Romeu Delta fez foi a que eu fiz de chegada também Vocês vão parar aí ou vão só tocar a RMV? No caso do Romeu Delta Eu vou parar pra dar uma calibrada no Joystick aqui Coisa rápida Não voltarei já Não, cheguei rápido também, né? Pra coordenação... Então a pista tá livre do aeródromo? Está livre Positivo O quilomar que você não vai tocar a remeta novamente, vai seguir na Pro 141 ou aguardar em circular os comandantes Vai ser legal ver uma 320 pra tocar a remeta Verdade, momento histórico Vai ter uma flota, né? Mas eu vim alto, vim no idle aqui, né? Olha só, tem uma fura pra dar uma atada Mas eu vim alto, vim no idle aqui, né? Olha só, tem umas cruvinhas aqui pra dar uma atada Tem um morrinho bom na pista Eu cheguei varado, não tem o tamanho desse avião ainda Como é que se fala, hein? Eu até consegui fazer o toque remetido, foi meio brusco ali, mas fiz o toque remetido Mas se o cara perde, se o cara demora um pouquinho mais pra remeter ali, o cara cai direto no rio, né? Já fui, comandante, recém, recém, fiz o toque remetido novamente Já fui, recém, vem arremetido Perfeito Vai que vai, calibrando aqui Pra coordenação, o quilomar que tem o toque remetido novamente Vai seguir na prova 1241 aí, guardando os dois comandantes Vai seguir na prova 1241 aí, guardando os dois comandantes Vai seguir na prova 1241 aí, guardando os dois comandantes Vai seguir na prova 1241 aí, guardando os dois comandantes Essa rota termina em... Pravo Alpha X-Ray? Ou ela tá descendo? Ela tá descendo, ela tá rumo ao sudeste A gente começou em Araxá, que é a Sebrava Alpha X-Ray Vai terminar em alguma coisa que você não entende, os e causos aeródicos aí Vai terminar lá em Whisky Victor Whisky Essa região aqui, tiver um foto real, fica show mesmo, hein? É, eu botei um foto real meio rápido aqui, então não ficou tão detalhado Mas ficou legalzinho Mas mais detalhado fica... O 2020 tá demais, cara, olha no Sport lá, as imagens que eu coloquei Não, o 2020 é... cara sem igual Pera que ele é meio de brinquedo, né? É, eu disse que é foda, cara Ainda não dá aquela... aquela sensação de peso de simulação aqui, né? O X-Play e o... e o P3 tem na cara de falar assim, pô, esse agora tá maduro, né? O bagulho tá adulto, né, velho? Pois é... Pois é... Não, eu tinha pegado um... um upgrade do... um 7-72 É, eu tinha 5 mil, o P3, tá chegando pro 1.4.1, vai manter 1.0.0.9, traga uma olhada com a manete aí que tá ouvindo É, cara, você sente o peso da aeronave, tá ligado? Você diminui o... a manete na mucosa, a aeronave... ela cai, tá ligado? Você não dá um... um trottelzinho, você... você estola E no 2020, você pode... ir na banguela até o final Pô, Carlos, qual a aeronave que falou que sente sim? No 7-2 Ah, pois é Tem um... um oficial... ah, um oficial, tô marcando Um certificado pilot, um negocinho Ah, eu sei, eu vi sim O cara, ele fez um upgrade pra bater com o... Passarinha e tal Sim, é, passaram dos danças Eu não sei como é que fala aquele... que é o Pilot... Pilot Operator Handbook Ele fez vários ajustes pra bater, né? Que coisa e... cara, ficou demais A falta é que eu não manjei fazer... fazer uns fotos real pro Plexplane legal, sabe? O do... aquele do Lata lá, parece que ele tem uns overlay, tem as casinhas... o meu cobria tudo, tá vendo? Cara, eu tenho outro foto real do Lata, é... é bem legal, viu, cara? Ele tem uns overlay, não tem? Tem, parece tudo spread, normal Então... e... e tem um adão que não sei se saiu agora, se faz tempo, pelo menos eu achei só agora, que é o... o Autogen BR que deixa as casinhas bem... bem legal, cara Então, eu tenho esse Autogen BR aí... e eu tenho... eu faço os ortofotos, geralmente ficam bons Não fica a um nível Microsoft Flight Simulator, assim, em terção de prédios, mas, cara, tem bons resultados Eu não faço os melhores ortofotos, porque eu não faço o... o máximo de zoom Esse é... esse agora que eu fiz 15, né? Um 14 e um 15, na verdade Mas, geralmente, costuma ter bons resultados mesmo E... fica com os overlay? Fica, fica com os overlay Só que é limitado, né? Querendo ou não, são limitados, assim Não é totalmente aquilo, mas fica razoavelmente... Ah, entendi, hein? É, pô, se eu tiver... eu tava até comentando com o... o... o Amaral Ah... pô, dá até vontade de pegar o reto com o 72, tá ligado? É que agora eu tô... não vou gastar em outras coisas, tô... mais fechado, mas... Se tiver só uma... Sobrando, pô, dá vontade até de investir ainda, né? É... é muito diferente Pô, cara, não tem... peraí... Qual que é a ProE que segue agora? Ah, tem um Staxo... ... do E aqui, né? Ah, 1 no 4, 1 no 0, 1 no... Ah, não, se eu errasse... se tivesse errado a ProE de novo... Pelo que eu vi na tua rota, é... São José da Barra, é isso? São José da Barra seguindo o Rio, é isso? São José da Barra seguindo o Rio, é isso? É, mas pelo que eu vi em São José da Barra, é isso aí, é isso aí, perfeito Tem aeródromo ali? Opa, perfeito Vou... vou... vou deixar na espera esse NDB aí Não é pra Passos agora? Não, é um pouco pra... não sei, é pra Passos? Pelo que eu tinha entendido, é um pouco pra leste de Passos ali São José da Barra, é mais pra frente um pouco, mas eu fico... Então, pelo que eu tinha entendido, é São José da Barra mesmo, mas enfim, vamos ver aí É, você vai seguir... Passos do... Leste, né? Isso mesmo Pedindo aqui do carreguinha aqui do Lira aqui, dá 15 milhas... 15 milhas náuticas de Passos Próximo TGL é onde? A princípio é em São José da Barra Na precoeste do município Mas nem tem aeródromo lá? Ou tem? Cara, pelo plano aqui é o aeroporto de Furnas aqui, Serra Bravo Fox Uniforme Isso, confere, Serra Bravo Fox Uniforme É aeroporto de pista... É pro leste de Passos Seguindo o rio, segue o rio pro leste de Passos na margem mais sul do rio Mais ou menos... O que é? A Pro de Passos, acho que é mais ou menos o que a gente tá indo, inclusive, né? Tem... Controle? Tem... Controle? Tem... Controle e Curitiba, tá online Vai meter um DCT aqui Pra Curitiba online, mas não pega nós não, né? Muito difícil Para o nosso voo aqui, o máximo que a gente pode fazer é solicitar já em voo acompanhamento para informação, né? A gente tem categoria Golf para impedir para trás, para clima, né? Mas, parece para tempo, né? Mas, enfim, eu na verdade até pensei em fazer isso, mas o controle estava meio perdido ali. Aí eu não fiz, achei melhor já, já que eu não vou fazer isso só para complementar a experiência e complicar mais a vida. Eu acho que não está muito tráfego, assim, nem uma coisa, cara, porque ele já está com uma parte de tráfego EFR e, tipo, é um lugar isoladão, assim, que eu vou voar, não tem tráfego ao redor. É, na verdade, eu cheguei a pensar em pedir controle monitorização para tráfego, porque tinha os tráfegos perto, mas, apesar de ele estar em outra instituição, né? Entendeu? Mas nunca se sabe, enfim. Numa experiência real, eu pediria até para saberem alguém saber onde tu está e, daqui a pouco, alguns de vocês também tem que fazer uma descida de emergência, né? Para ter outro contato também. É o Flight Following, né? Isso. Então, o São José da Barra é o Foxtrot Uniforme lá, né? O Comandante Júnior já não aguenta mais a gente perguntar o Zicaldo do Zanodrom, né? É que ele não mandou lá no grupo, mas, antigamente, ele mandava assim, estude a rota. Era uma... ele mandava a rota. É, não voou antes. Mandava a rota uma semana antes, para tudo. Ah, não. Não sei sincero, né? O cara que voar antes para conhecer o bagulho tem que ser muito... Cara, se tu não perder a proa de pouso, se tu não se perder e parar em outro aeródromo, não tem graça. Isso aí é normal, pô. Parecendo eu no IL-2, cara. É, esses dias, quando eu fui voar com o Comandante Júnior aí, ele é testemunha. É. Eu aproximei, aproximei, eu não achava ele, ele pousou e ficou me esperando. Aí eu, ah, cheguei, cheguei, não. Ah, tô chegando, tô chegando. Aí eu fui ver, era outro aeródromo, tá? E nem nele conseguiu voltar. Ah, verdade que ela foi boa. Eu fiz até um arrasante em cima do seu IL-4. Tô já na vertical dessa barriga aí, hein? Tem uma cidadezinha bem no través dessa barriga aí, ó. Tô na visual dessa barriga. Tá, vou pegar a proa aqui então, tô me acertando. Tô quase na vertical dessa barriga aí. 5 mil pés, tô mantendo. Tá vendo, esse aqui é um bimotorzinho, mas é lardinho, cara. Ah, eu tô mantendo 105. Nossa, pra... Pra que eu tava, a princípio, tentando deixar mais lento, só pra vocês alcançar um pouco mais perto. Vamos coordenar em furnas, isso? Furnas ou furnas? Ah, entendi, entendi. Ah, deve ser uma baita numa zona ecológica, algo assim, né? Furnas aí é da hora, cara. É, pra região do Capitólio, ali, ó. Pra coordenação em furnas, o Quilo-Mactango vai descer a 4 mil perto pra tentar as aulas do aeródromo. Tchau. 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 Amém. Quero só ver se o meu ortofoto pegou essa aeródroma aí. Controle Academia tá online, só que só pega lá o... Linha que se erra. Pelo menos na descrição do APC é... Para coordenação em Furnas, Kilmike Tango descendo a 3.500 pés. Vai tentar visual com a aeródroma. Qual que é a altitude lá? Coordenação em Furnas, o Kilmike Tango tá na visual do aeródromo. Tá iniciando a aproximação na final. Eu não sei que pista é, gente. É mais ou menos o quê? Uno... 50? No 4.0? Ah, desculpa. Uno meia tá, então. Coordenação em Furnas, o Kilmike Tango tá na final da Uno meia. Tá, toca arremetida. Vai informar, rapaz. É isso que eu fiz. Ah, até que tá... Tá ajeitadinha essa aeródroma. Mas eu admito que o Carlos aparecia lá e deu uma ajudada na visual. Ah... Pô, você já tá aqui em cima já? Pô, chegando na final aí. Tô um pouco longe ainda. Tô um pouco longe de cá, né? Progira-te, né? Progira-te. 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 já é, quase né, cara, maravilha vou até que se ar pro ponto de espera, aí não tem ponto de espera é no meio da pista mas beleza tô vendo aqui na final eu quero taxiar eita, tem um A320 que estou usando eu estou parecendo com uma A320 pra vocês não serem porquê pra coordenação em Furnas o Kilo Mike Tango tocou e arremeteu vai fazer curva à esquerda, ali pra o oito da pista vai fazer circular e aguardar aí eu percebi que começou pra apitar aqui o barulho da turbina do motor né, a turbina vai acordar a Furnas o Kilo Mike Tango é, se aproxima o Biswaldo Geraldo não vai pra só que é mentira e dá um no meio reportar na final o Kilo Mike Tango a parada que é o Microsoft tem que dar uma consertada aí nesses carrinhos, cara deixa tudo no zero não, ele vem bem na sua reta, cara ele passa por dentro de você ele dá uma freadinha já está na sua frente o Kilo Mike Tango o Kilo Mike Tango alguém está vindo na ponte aí o Kilo Mike Tango na vertical do aeródromo está cruzando 4.200 agora vai signar para o A105 com curva à esquerda cara, que visual que a Furnas tem aqui vou dar uma segurada aqui no ponte perto o visual aqui do 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 Tchalefah 1 Tchalefah 1, meio Kilo Mike Tango está dentro do tráfego está seguindo a Pro A105 a 4.800 pés até 5.000 pés o Kilo Mike Tango está na final da ONU meia já está na final já, né, Tchalefah 1 eu estou no ponte espera ali no meio eu vi, estou no ponte espera também para mim ele é um cenáriozinho até bom ele inclusive esse foi um dos toques mais tranquilos uma das aproximações de toques remitidos mais bons que eu tinha feito é, eu parece que eu não estou vendo ninguém ah, estou vendo aqui, é o é o meu delta, vou te pousar aqui inclusive trata de seminole até porque eu estou aqui mesmo no aeronáter ah, 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 ah de 900 ele não está no tenemos vergonha quando ela está aí forna com ar frente vai viajar com curva em esquerda é, pode ir na sequencia aqui 時 e o maintenance vem dentro do IH Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que a nossa próxima aeródroma é a ponta do sol, isso? Eu acho que é. Isso, perfeito. É a ponta do sol e depois vai para o lugar. Qual que é a Pro aí agora? Pro, a 1.05, vamos lá. Tá ligado. Conheceram do meu A320, hein? Mas se perguntar, eu estou fazendo o toque arremetido do A320, tá? É, então é uma cidadezinha bonitinha, aqui que está lá. Decoale em cima da cidade, né? Quero alinhar a lateral, hein? Prima-tivo. Prima-tivo. Se eu ia dizer, quer alinhar depois na lateral, hein? Estou mantendo quase 9,5 nós aqui. Vamos para a próxima e cá, vai aí. Vamos para a próxima e cá, vai aí. Eu estou achando que é após essa próxima, esse próximo morro aqui. É um lugar muito de um bom e rio, muito legal, mas o cara fica pouca visual, às vezes. Não, se for ponta do sol, é muito perto aí, né, mano? Nem sobe. Não, mas é, mas é ponta do sol. É porque tem que subir, porque vai ver que tem os morros bem altos aqui. É atrás desse morro o aeródromo. Eu já estou 5,5. É, eu estou assim que eu estou pensando se eu vou ter que subir mais, até 5,5 também. Porque tem um morro bem altinho aqui. No último caso, eu faço qualquer remetido no cume do morro. Cara, que região show, hein? Delta Uniforme. Carlos, passa pela Serra da Canaça. Tá, conseguimos localizar, a gente está chegando no Capitólio, que é um aeródromo que tem logo aqui na frente, mas não é ele, não. Cuidado para não descer aí, como não é isso? Eu estou cruzando 5,5 agora. Eu estou cruzando um pouco antes da vertical do rio Pio. Pio, acho. Pio, Pio. Pio, se não. Agora. Bom. Se ir pelo rio, dá para desear da mão. Está aqui, olha. Ibaixo. É, baixo pelo quadrão daqui, né? Afirmativo. Eu vou seguir a dica comandante que está precisando subir e vou aproveitar esse rearing aí. Deixa eu arrumei o tudo aí que eu estou fazendo a curva direita aqui. Aqui tá. Vou seguir pela vertical do rio, até a barragem da frente ali, que é para dar de encontro depois à esquerda, no aeródromo Ponta do Sol. Que lugar show, viu, cara, que é? Ninguém quer dar uma de Sully Sullenberg e pousar na água? Pô, de vez de Icon, não é? Pois é, mas a mesma coisa, o Icon, afinal, ele tem ou não tem bússola magnética? Cara, isso que eu ia perguntar agora, velho. Não tem modo que tentou voar com ele um pouco, a gente foi voar junto, né? E eu falei, cara, como não tem? Eu fui ver e não achei a bússola magnética dessa aeronave. Ganhei, hein? Você conseguiu voar ele, Carlos? Pô, normal. Mas assim, eu vou pelo, pelo GPS dele, tá ligado? Você troca a tela por, aquele 3D Vision e tem as pro, a altitude e tal. Ah, eu aí, cara, não sabia disso aí, não. É, tem o, tem o, tem o, tem o map, em cima, acho que é 3D Vision, você troca, ele mostra outro. Aí fica como se fosse aquele HUD, né, Dino? Altitude, vertical speed, porque ele também não tem vertical speed, cara, você, se você boiar, quando você ver, você já tá subindo igual o louco. Vou dar outra chance pra ele, pra ver. Ah, cara, eu tenho voado meio pouco aí, porque eu baixei o, o X-Corp, versão, flow, put, né? Coisinho, você tá na 4.500, tá? Então, vai com 5, com a média de fora. Olha, esse é o aeródromo aí, no pé dos morros ali, né? É, então. É, então. Eu acho que eu vou saber onde é que é, pra não ter visual. Eu vou pra cima do, dessa parte grande do lago aqui, ó, o setor sul dele aqui, pra fazer uma descida por aqui. Eu acho que é uns morrões mesmo, pelo menos aí em volta dele ali, né, na parte da terra, tá 855 metros, Eu acho que é um aeródromo aqui, ó, as minhas 10 horas aqui, ó, 11 horas. Eu acho, ó, eu acho que é um aeródromo aqui, ó, já que é um aeródromo aqui. Coordenação em ponta do sol, o quilomaximo canal visual do aeródromo, vai descer em proa direta, seguindo proa 067, agora. A aproximação na final é aproximadamente 0.0. 0321 aqui, vamos cá Eu tô indo na 03 Ah não, na verdade o melhor era 021 mesmo O vento tá muito De cauda aqui, 5 nós, mas enfim Na andanação em ponta do sol, o quilomar que estamos tá arremessando da 03 Vai pegar a perna do vento pra seguir na aproximação da 01 Tô pro visual do aeródromo, nossa, tô alto pra caramba Olha, eu confundi aqui, tava achando que o Capitólio era onde a gente ia agora É um pouco mais pra frente pelo rio, né A andanação em ponta do sol, o quilomar que estamos na perna do vento Vai formar a perna base e final da aproximação da 01 Eu já sempre passei um aeródromo aqui na tela do vento, se quiser dar uma olhadinha aí Tá, não tá Tô dando uma volta por trás aqui Por trás dos morros Na verdade eu entrei pelo rio errado, eu entrei pelo rio mais estreito ali, achei que dava mais jeito Acabei saindo por trás dele Eu vou fazer um circuitão aqui grandinho Eu vou fazer um rodão igual dele pra baixar aqui a altitude Eu ainda tô sem visual aí Tem alguém aqui na perna do vento dele Sou eu acho que é de grama a pista, né Tô no solo, hein Tô no solo, tô pra avisar Parece que tá meio pausado Desculpa pessoal, eu mandei na coordenação Eu ia dizer que tô no solo, se quiser ser realizado Ah, então você tá aqui na perna do vento? Eu já tô aqui a remetir Ah, beleza Eu fiz essa aproximação por aqui mesmo Pela parte do morro É então, eu não tive paciência não Eu admito que eu fiz o pecado de cortar o morro, desci E até que aproximei bem Botei um idle ali e aproximei bem Aproximei a 79 vezes 65 Eu perdidão, não achei aeródromo não Tava enganado Aquela glissada Uma dona bonita O que que não achou foi o Charlie até o bravo? Não, o arco não me deu Ah, tá na final já Ah, achei A gente ia dizer que tava na sua final aí Ô, comandante Junior tá pronto É, é bom sempre botar umas três O cara sempre se atrasa um pouco mais A coordenação ponta do sol Papa, papa, é comandante Ingressão, pera do vento Da 1.6 1.6 não, qual que é aqui mesmo? 2.0 Ah, pera do vento 2.0 Ah, recomendo aproximação vindo pelo morro, hein? É, né? Dá pra fazer bem de boas também, né? Ah, sim. Ah, pera do vento Aprova agora é 097 isso. Tá firme. Ainda bem que eu tô no carenado aqui, que eu cometi um erro. Cometi mistura rica aqui na estalte pra caramba. Passou no Z8 e já... E morria. Cometi veremos a ponta do sol, tô com arremeter a gumbom delta, levou curva a esquerda. Cometi superior, calma. Obrigado. E é fácil. Sim. Eu perco muito fácil, eu não quero. Fácil, eu já era. Esse é o Herodon mesmo, eu só achei ele porque eu vi a cidadezinha. Falei, mas era do lado da cidade aí que eu vi. Minha configuração não está no Ultra, então fica meio embaçadinho de longe. Também usou pouca coisa no Ultra, viu? A maioria está no alto, mas o cenário, o detalhe do terreno, não sei como é que está lá. Eu deixo ele no médio para que ele determine a qualidade do foto real. Então para mim a internet tem que ser no médio, se não colocar no alto, às vezes ele vai falar que, quando vai começar o voo, ele fala que não tem internet suficiente. Limita, né? É, se ele não conseguir ter uma taxa de download ali do grau de qualidade que você escolheu, ele corta, ele deixa offline quando você começa o voo. Aí fica pior do que o X-Plane, cara. Aí fica feio. Fica feio pra caramba. Assim, os dados vetoriais ficam certos, mas é muito feio a textura, muito feio mesmo. Estava voando aqui um dia e caiu a internet, cara. Nossa, ficou terrível. Não, é. O X-Plane nesse sentido ele é melhorzinho, sabe? Pelo menos no terreno, vamos dizer assim, o offline dele. É... Mas... do FlexMilator, ele não foi feito pra rodar no offline mesmo. O Charla Falmeu parece estar virado aqui. Onde você tá indo? Então, eu acabei de passar uma estrada aqui, se eu estiver lá na frente, mas acho que tá pra sua direita aí o aeródromo. Se eu não tiver perdido também, né? Opa, desculpa aí, pessoal. Tive que dar uma... atendida no telefone. O que que o Charla Falmeu tá... Que outra pro? Charla Falmeu, você tá na minha visual. Segue a... Segue a... Segue... O quê? Segue o Quilomai, que vai dar mais ou menos lá. Mais ou menos, mais ou menos. Se não der lá, a gente chega aí no litoral do... sei lá, do Espírito Santo. Bora. Pro... Pro Aé. Pro Aé. Pro Aé, pro Aé. Pro Aé na minha esquerda. Vez 1 no 2-0. No 3-0. Eu tô na pro Aé 0-9-7. Pro Aé. Pro Aé. Pro Aé. Pro Aé. Pro Aé. Já me enchei aqui já. Já me enchei aqui já. Já me enchei aqui já. Já me enchei aqui. Já me enchei aqui. Descendo. Já me enchei aqui. Estou em uma proa... 0-0-0. É gravado. É que eu saí um pouco para a direita, eu já consegui identificar no rio onde eu estava, eu já estava muito fora. Espera aí. Foda que às vezes você quer ver uma referência e aeronave de asa baixa é meio complicado. Está mais com o motor na asa, né? É, parece uma outra aeronave na asa, é complicadíssimo. Mas eu estou... estou aí. Você tem que adiantar. Ah, eu sei o que eu tento fazer, eu tento adiantar para frente, mas assim, direto para a aeronave. Ah, me achei. Estou com o visual com alguém aqui na frente. Não, é só uma cidade. Opa, para a coordenação do Funasac Resort, o Kilomark Tango está na visual do aeródromo, quase cruzando aí. Uma cidade, depois da cidade já é o aeródromo. Vai seguir com a direita para a pista 5. Também, eu vou em direção a ela também. Eu descobri agora que estou quase chegando nele. Qual pista que é? Eu vou na pista sul para o norte. 06? 06. 06. Eu estou indo, assim, eu vou cruzar pelo ponto médio. Já estou cruzando também. Visual com ele e do outro lado do rio a cidadezinha, né? Quem já está em cima da cidade? O Kilomark Tango. Ah, então é tu que estou com o visual aqui, com o nosso A6. Estou chegando pelo Centro Whisky. Eu já estou em Funasac Resort, que é o Kilomark Tango na visual do aeródromo. Vai andar... ... uma milha e seguir na perna do vento. Vai informar quando curvar a perna base e curvar para a final da aeródromo. Caramba, assim, está bom ainda, hein? Tipo, não está mais aqueles negócios de ficar... ... pulando a aeronave. ... Cara, vocês não vão acreditar. Tem um A320 chegando... ... 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 Ai, eu resolvi cruzar um pouco mais longe do aeródromo, fazer uma curva bem aproximada. Eu estou dando uma diminuída aqui que eu estava quase voando em formação aqui com o micrômetro. Para a coordenação do Furnas Park e Resort, o Papa Papa é com o Rio Delta, agora mantendo 3.600 pés, vai cruzar pelo ponto Margaródomo e ingressar a perna do vento para pouso na 06, coordenou a condada. E tem que ser VFR Extreme, olha lá, todo mundo junto, glomerano. Ah, essa é igual os Blue Angel, tá ligado? Quando o Furnas Park e o Mactango curvou a perna base, vai formar na final aí da arminha. É perna base, perna base, é uma perna base meio estranha que eu estou, mas tá, fome. Ah, estou seguindo o... Cuidado, não foi, 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 não foi. É uma perna base, parecido com uma perna base. Aqui é o definitivo, aqui é a finaleira. Praticamente fez um FDME junto. Estou na do vento aqui, vai ser visual de você. Estou na base, praticamente aqui. Mas vocês fizeram base... Não, está bem torta. Passou por mim agora aqui, olha. O A320. Filma que está na final da 06, vai reforçar, pode livrar a pista. Não, é maravilha. Cara, eu estou me sentindo piloto de caça, porque eu estava seguindo ele. E o A320 ainda ficou... Nariz embaixo, hein, rapaz, afundado. Passou alguém por mim aqui também, olha. Mas já é um seminório. Mas vento de zero, norte, lateral, é uma maravilha, hein. Vou ter que arremeter, que eu estou muito próximo. Comercial está... Girando base. 06. Fornação. Coordenação em Fornação. Parque, o quilomaxango livrou a pista 06. Só que se bobeasse na peça remetida, eu conseguia pousar, eu conseguia livrar rápido. Nossa, eu nem percebi, eu já tinha passado já da... Estou chegando, hein. E eu continuo. Vai que eu estou bem na longa mesmo. Bom, mas o pior é que eu achei que eu ia chegar meio brusco. Esse Robin aqui, ele é muito bom na aeroginâmica dele, tu consegue controlar super bem, sabe? Bem bacana. Mas ele é arismo, né? É, mas assim, tu consegue, eu consigo... Tu fala bem, eu desci bem, tu vê que eu desci o nariz para baixo um pouco ali, depois recuperei e cara, o toque fez bem suave. Que aí? Que quãoлавão é o Fundo da pincadeira? Eu estou falando no... ...o NetSplend, né? Como é que tá? É que eu fui seguindo o seu, eu quase fui para a altura. Desculpa. Eu não desculpa. Não, é... Tem diferença de cenário, né? Ah, sim. Mas será que eu vim pro lugar certo, será? Bom, acho que a única aeródromo que tem é aqui, né? Afirmativo, tô na aeródromo correto aqui. No Serra Whisky, Victor Whisky. Eu? É, eu tô na pista. Fora assim, não, no táxi. Então, vou ter que seguir vocês, porque vocês, pra mim, estão contra meio do Lula. Se tiver muito na final aí, eu me livrei aqui. Que curioso, pra mim, vocês estão em outro lado, do outro lado do Rio, inclusive. É, eu tô vendo aqui. Eu tava seguindo você, por isso que eu falei. Cara, mas tá estranho, a pista tá pra lá, por que ele tá indo? Então, pra mim, eu pousei aqui na pista certinha. Tem uma pista de areia até bem bonitinha, até. E eu pousei aqui. Estranho. E só eu tô aqui, né? Todo mundo lá de lá. Vamos ver, arremeteu. Tô taxando. Bote. Ah, vou ter que pousar aí na grama, então, né? Por que tem uma diferença tão grande, assim, do X-Pen aqui? Pois é, né? Bem grande mesmo a diferença. E pra mim, no Otofoto, não tem nada aí de pista, nem nada. Mudaram a pista de lugar? Pode ser. Bom, a área plana aqui, que me falta, né? Tô te vendo também, indo pra final aí. É como eu devo estar aqui também. Cara, eu acho muito chato esse negócio do Flight Simulator. O que é? Você vai cortar os motores... Olha o Charles Palmeu vindo pra frente, pô, os fechados. Tá pô, os fechados. É que é que não mostra, né? Mas você vai cortar o motor no Flight Simulator. Ele já sai pra tela de menu. Nossa, é mó chato, cara. O que é que ele tira? O que ele tá livre aí, pô? Perfeito, vou segurar aqui. Eu vou pousar na grama aí, pra aproximar os comandos aí. Cadê o Slay? Ah, não, isso pra ele acho que não tem, né? Eu vou pousar na lateral de vocês, tá? Porque eu não tenho pista pra mim mesmo. Vou só desviar de vocês aí, é isso? Olha o Airbus chegando aí, pessoal. Tá dando pra ouvir. O motor chegando. Pra mim não tem pista, né? Tô tentando chegar perto aí de vocês, só. Olha aqui, meu irmão. Olha o Airbus vindo levando a árvore. Pô, tem que arrumar isso do Flight Simulator, cara. No X-Plane ele baixa tudo a CSL. Vou ver pilot mesmo do X-Plane. No Flight Simulator ele não baixou. Tá, porra. Desfiado ele, comandante. Ah, tirou uma fotinha, né, cara? Deixa eu mandar aí no grupo. Ah, nem o... É comandante. Tá pra ser que era um seminório, mas não é. É um Baron. Tipo, ele tem a mesma aeronave que eu no mesmo funcionador e mesmo assim não aparece igual. Eu tô em cima da pista, não sei onde eu tô pra vocês aí. Tá, pode ser que a grama já me... A grama já me é suficiente, já. Considerando que eu não tô fazendo ideia de eu estar aqui. Pô, bacana o voo. Apesar das perdidas, bacana, hein. O finalzinho então foi sinistro. Legal mesmo, hein. Valeu pessoal, boa noite. Eu até limpei a tinta aí do Comandante Júnior aí na rata dele agora. Mas isso aí, deu pra aproveitar. Pelo menos eu peguei o finalzinho aí. Show de bola, foi maneiro, maneiro mesmo. Mandei várias fotos lá no Discord. É, dá uma olhada lá pra ver as fotos lá. E é um A330 velho, não é nem um 320 não. Caraca. A330 velho.